No que diz respeito à maioria da população ainda inconsciente, somente uma situação crítica tem o potencial de quebrar a dura casca do ego e forçar as pessoas a uma entrega e, desse modo, a um estado iluminado. Uma situação limite surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou sofrimento profundo despedaça todo o mundo da pessoa, tornando-o sem sentido. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. A mente, a criadora desse mundo, entra em colapso. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode, então, passar a existir. Não existe nenhuma garantia de que uma situação limite vai fazer isso acontecer, mas o potencial está sempre ali. A resistência de algumas pessoas àquilo que é pode até aumentar em uma situação como essa, tornando a vida um inferno. Outras pessoas podem se entregar parcialmente, mas mesmo isso vai lhes dar uma profundidade e uma serenidade que elas não tinham antes. A casca do ego se quebra em alguns pontos e isso permite que pequenas poções de esplendor e paz As situações limite têm produzido muitos milagres. Muitos assassinos que estavam no corredor da morte, à espera da execução, experimentaram em suas últimas horas de vida uma existência dissociada do ego e a profunda paz e alegria que a acompanham. A resistência interior, a situação em que se encontravam, se tornou tão intensa que produziu um sofrimento insuportável e não havia nenhum lugar para onde correr e nada a fazer para escapar dela, nem mesmo um projeto da mente para o futuro. Assim, eles foram forçados a uma completa aceitação do inaceitável. Foram forçados à entrega. Nesse sentido, foram capazes de penetrar no estado de graça que traz a redenção, uma libertação completa do passado. Não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça e da redenção, mas sim um ato da entrega. Portanto, sempre que acontecer uma desgraça ou alguma coisa de ruim em sua vida, uma doença, a perda da casa, do patrimônio ou de uma posição social, o rompimento de um relacionamento amoroso, a morte ou o sofrimento por alguém ou a proximidade da sua própria morte, saiba que existe um outro lado e que você está apenas a um passo de distância de algo inacreditável, uma completa transformação alquímica da base de metal da dor e do sofrimento em ouro. Esse passo simples é chamado de entrega. Não estou querendo dizer que você vai ficar feliz em uma situação dessas. Não vai. Mas o medo e o sofrimento vão se transformar em uma paz interior e uma serenidade que vem de um lugar muito profundo do próprio não-manifesto. Essa é a palavra de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Comparado a isso, a felicidade é quase uma coisa superficial. Com essa paz radiante, vem a percepção, não no nível da mente, mas dentro das profundezas do seu ser, de que você é indestrutível e mortal. Isso não é uma crença. É uma certeza absoluta que não precisa de uma manifestação exterior nem de qualquer prova. Meus amigos, o que eu posso compartilhar com vocês aqui hoje é dessas experiências de morte que ocorrem na vida. Algum tempinho atrás aí, a gente recebeu um strike e o canal estava para cair. O pessoal lá do nosso amigo Barbudo decidiu que queria derrubar o canal e a gente teve que remover todos os vídeos, assinar um contratinho para eles e tudo mais, e isso me gerou uma sensação de morte. Eu pensei assim, falei, poxa, tudo aquilo que estava feito no canal, quase mil vídeos, não sei o que tem, vai cair, vai ser perdido. Olha só para você ver como que é a coisa. Deu uma sensação de morte de um projeto, mas se era uma sensação de morte, falei, nossa, tudo foi por água abaixo. E quando eu estava tendo essa sensação de morte, aconteceu uma morte ainda maior, que me fez olhar para essa e falar assim, isso não é nada. Que foi a morte do meu cachorro, o Juninho. De vez em quando ele aparecia nos vídeos, correndo atrás da bolinha e tal. Esse cachorro era que nem um filho para mim. Ele morava dentro de casa. Saía para a rua, saía de carro, ele ia junto, sentava no banco. Eu trabalhava, ele ficava o dia inteiro embaixo da minha mesa. Era um filho, era um filho. E a gente perdeu ele. Mais uma sensação de morte. E foi muito perto, assim, dois, três dias depois. Que me fez olhar para essa primeira condição do strike como uma coisa tão supérflua, tão pífia, sabe? Que eu falei assim, meu pai, como a gente está apegado a coisas tão fúteis na vida da gente. E era exatamente isso. Hoje eu consigo compreender isso porque eu consigo fazer o vídeo aqui sem se me preocupar. Sem, exatamente como é a ação aí. A ação sem, a não ação. É ação, não ação. É exatamente isso. Eu faço vídeo aqui, mas eu estou fazendo para expressar. Para falar o que eu estou sentindo. Eu não estou preocupado se vai ter vídeo, se não vai ter vídeo. Se o canal vai cair, se não vai cair. O que for. Se tiver que apagar mais 500 vídeos amanhã, eu apago. Sem problema nenhum. Tanto faz. O importante é, enquanto a gente não receber um strike ou alguma coisa assim, essa mensagem vai chegando em quem tiver que chegar. Quando alguém der um strike, eu vou lá, removo os vídeos, assino mais um contratinho e bola para frente. É assim que é a vida. Mas essa perda me fez perceber isso. Não só isso, como me fez perceber que essas mudanças que às vezes a gente quer fazer na vida, né? Essas, ah, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero parar de tomar café, eu quero, mas eu não consigo. Essas coisas são coisas são coisas tão simples da gente deixar morrer, né? Vai te trazer uma dor tão pífia quando você perder uma pessoa que você ama, né? Ter essa sensação de uma pessoa que você ama. Imagine da sua própria morte, meu amigo. Imagine isso. Né? É uma... Essas coisas se tornam coisas minúsculas. Formiguinhas, assim, perante o nosso cotidiano. Isso foi essa experiência que eu vivi nessa questão de morte, né? Já perdi familiares que eu não senti tanto quanto eu senti a perda desse cachorro. Por quê? Porque a gente tinha uma conexão muito forte, né? A gente... Esse relacionamento estava um relacionamento condicionado, né? Extremamente condicionado. E quando você perde uma coisa que está muito condicionada, e você sente aquela dor terrível, você começa a perceber que essas outras coisas que você está condicionado, comportamentos, vícios, são coisas tão simples de fazer virar fumaça, né? E é nesses momentos que você percebe que você é capaz de criar seu mundo, né? Esses vícios que você tem, esses comportamentos negativos, você mudar isso é muito simples, é muito simples. Mas não é fácil. Você tem que aprender a observar. Eu, como foi dito, aí acabei vivendo numa experiência dessa de morte, né? Que veio... Pá, pá! Bateu uma vez. Eu não tinha entendido. Aí bateu mais forte. Aí eu consegui sentir. Tive um insight ali. Eu falei... Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou fazendo um caos pra nada. A vida pode ser tão boa, tão livre, leve, fácil. E eu tenho mais uma vez a agradecer o Junão, que acabou me dando mais uma lição com a morte dele. É, esse cachorro foi lá possível. Esse foi demais. Esse... Eu acho que... Ele já estava muito evoluído e ele voltou aqui só pra me dar uma mãozinha. Valeu, desejo a todos um ótimo dia. Um grande abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.